Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme a passar na sessão da tarde é o filme Dora e a Cidade Perdida. Um filme de 2019. É um filme de aventura que a passar na sessão da tarde. Esse filme é uma adaptação da série da Nicolode, Dora the Explorer, da série de animação da Dora, da Nicolode, uma adaptação. A aventureira Dora rapidamente vê se liderando o macaco Botas, se vê liderando o macaco Botas e o primo Diego, um misterioso habitante da selva, seus pais e um grupo de adolescentes em uma aventura para resolver um mistério impossível por trás de uma cidade perdida de ouro. Dora e a Cidade Perdida. O filme teve crítica positiva no site Hot Amatórios, site crítica de 84%. O filme Dora e a Cidade Perdida. O filme custou R$ 49 milhões para ser feito. O filme recadou nas bilheterias no cinema. 119 milhões do filme Dora e a Cidade Perdida. O filme de aventura de 2019 que a passar na sessão da tarde. Dora e a Cidade Perdida é uma adaptação da série da Nicolode, Dora the Explorer. O filme a passar na sessão da tarde. O filme de aventura. Dora e você me interesa. Describa o canal e até a próxima e chau!